E aí pessoal, quer substituir todos esses remédios por remédios naturais contra gripe, infecções de garganta, sinusite, rinite? Aqui em casa esses remédios estão praticamente abandonados. Bactrim, Novalgina, também Ibuprofeno, Amoxilina aqui que usava sempre, Tilenol, tem o Filinar, para tosse também, tosse seca, tosse com muco, a gente sempre chamava emergência, mas é brincadeira, faz parte. Então, tudo isso aqui já não nos pertence mais. Hoje nós temos sempre em casa o limão, gengibre, o gengibre tem até que comprar mais, olha só. Alho, também bicarbonato de sódio, cebola, dá para sentir o cheiro aí, salzinho, e o poderoso mel de abelhas, e também esse aqui, né? O vinagre tem ação antibacteriana também, é muito importante para a saúde, junto com todos esses outros alimentos, e outros que nós não temos aqui agora. Além de sempre comer esses alimentos, né? A gente costuma fazer gargarejos para rinite, garganta e mesmo gripe. Usamos muito o alho, que ele é antioxidante, tem vitamina C, bastante, vitamina B6, ele combate os radicais livres, e também ele é antibacteriano e antiviral. A cebola, você mastigando um pedaço todo dia, ela tem função de antibiótico, anti-inflamatória, combate até o estresse, é descongestionante das vias respiratórias, é antifúngica e também ela reduz o muco dos pulmões. Tudo isso para combater gripe, sinusite, né? Resfriados. O gengibre, ele também é anti-inflamatório e antimicrobiano. A gente come um pedacinho com frequência, ajuda também nas vias respiratórias, cordas vocais também fortalece elas. Eu sempre mastigo antes das refeições um pedacinho de alho ou de cebola. Por que antes das refeições? Porque depois quando a gente se alimenta e depois logo escovar os dentes, aquele odor desagradável, ele acaba diminuindo. Então a gente também faz um gargarejo com um bom enxágua de bucal, e aí ninguém lembra que a gente comeu cebola ou comeu alho. Já estou o ano todo sem ter gripe forte ou resfriado. Claro que fungar, né, alguma coisa, um dia ou dois com um pouquinho de coriza, ninguém escapa disso, mas febre, tomar remédios de farmácia para a gripe, acabou-se. Por que que eu evito mastigar esses alimentos ao invés de misturar eles com a comida? Porque o calor, ele destrói os componentes bioativos dos alimentos, e aí eles ficam fracos, então não vai fazer muito efeito contra algumas doenças, né. E quando eu sinto que minha garganta está irritada, e fico com medo dela inflamar, que eu sempre tinha problema de garganta, duas ou três vezes por ano minha garganta ficava com infecção. Então, usando esses dois poderosos, né, medicamentos aqui naturais, o bicarbonato e o sal, a gente evita fungos e bactérias da garganta. Quando você sentir sua garganta inflamada, vou passar como é que faz os gargarejos com ele junto com água morna. Para fazer gargarejo com o sal, né, para aliviar as dores de garganta, ou mesmo evitar infecção, você vai pegar uma colher de sopa de sal e vai colocar em um copo com água morna. E vai fazer o gargarejo, né, com toda a água. Já para fazer o gargarejo com o bicarbonato, você vai pegar uma colher de sopa e misturar em uma xícara com água morna. E se engolir um pouco também, não faz mal para a saúde. Tem estudos que dizem que o bicarbonato também faz bem. Se você preferir fazer o gargarejo com vinagre, vai colocar quatro colheres de sopa de vinagre e quatro colheres de água, né, vai fazer o gargarejo com ele. A água, então, nesse caso, não precisa ser morna. Algumas pessoas também usam a água oxigenada para fazer gargarejo quando a garganta começa a doer. Então, você pode colocar duas colheres de sopa de água oxigenada e um copo d'água. E cuidado, né, se criança for usar algum tipo de fazer gargarejo, né, com água oxigenada não é aconselhável. Já com vinagre, bicarbonato ou sal, qualquer criança pode fazer o gargarejo, se conseguir. Porque se engolir não vai fazer mal para a saúde. Atenção que a água oxigenada tem que ser dez volumes, né, com hidrogênio a três por cento. E também, para eliminar de vez aquelas gripes fortes, né, daí na sua casa, use sempre esses dois elementos aqui. Mel de abelhas, que é uma delícia. Quem não gosta de mel aí? E limão. O limão é aconselhável, tomar sempre, né, o suco de meio limão ou até de um limão mesmo em um copo d'água sem açúcar. Só vai fazer bem para a saúde. Um abraço, curta aí e se inscreva no canal, ok? Tem vídeos lá sobre vários assuntos. Um abraço, fui!